A CIDADE NO BRASIL Eu curto disso. Nossa. Nossa. Rampai Vamos lá, vamos lá. e aí foi atingido você e você e você e aí e aí a senhora mano o louco black moose velho a ver se perder ou mano o cara burro do caralho velho tava conceitando o cara o cara sai velho idiota o meu de deus o burro da porra o meu deus o meu deus o 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 a beleza o 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